E aí galera, tudo bem? No vídeo dessa semana eu vou falar um pouquinho sobre o tanino e também vou mostrar o que precisamos fazer para retirá-lo do substrato. O meu nome é Mário Matias e este aqui é o canal Minuto Horta. Aqui em casa eu utilizo muitos tipos de substrato para fazer o preparo do solo. E cada tipo de substrato tem sim sua função específica, que seja para deixar o solo mais leve, mais aerado, com boa drenagem ou rico em matéria orgânica. E esses substratos servem para proporcionar um bom desenvolvimento para as nossas plantas. Mas infelizmente alguns desses substratos possuem uma substância conhecida como tanino. Não é canino, tá? Canino é dente. Tanino com T. Essa substância, ela é sim muito prejudicial para o desenvolvimento das raízes das plantas, podendo queimá-las. Afinal de contas, uma planta só é bonita na parte superior se ela tiver raízes bonitas, né? E se a gente não retirar o tanino presente no substrato, dificilmente essa planta terá uma raiz bonita. As orquídeas, por exemplo, são plantas cultivadas apenas em substratos. A não ser que seja uma espécie de orquídea da terra, que também existe. Mas no geral, são cultivadas apenas em substratos. E daí, quando compramos uma orquídea e transplantamos ela para um vaso maior, como eu fiz aqui em casa, precisamos fazer a retirada do tanino antes de utilizá-lo no vaso, para não queimar as raízes da orquídea e até mesmo matá-la. Mas daí vocês vão me perguntar, Mário, a orquídea não é uma planta epífita? Sim, é uma planta epífita. Se você não sabe o que é uma planta epífita, são aquelas plantas que ficam grudadas no tronco da árvore sem sugar a seiva dela. Não são plantas parasitas. Bom, tem o exemplo das samambaias, bromélias, as orquídeas são plantas epífitas. São, são plantas epífitas. Mas e aí, Mário? O tanino dessas árvores não queima as raízes dessas orquídeas? Não, não queima, galera, porque este tanino está presente dentro do tronco da árvore. É uma autoproteção natural do tronco da árvore contra o ataque de insetos. Se o inseto vai lá comer o tronco da árvore, ele vai sentir o gosto do tanino, que é muito amargo, e vai embora, não vai comer o tronco daquela árvore. Mas, quando retiramos essa árvore, cortamos essa árvore, matamos essa árvore, o tanino vai estar presente até mesmo na casca deste tronco. E como utilizamos essas cascas, como, por exemplo, as cascas de pinos de substrato de nossas orquídeas, precisamos retirar este tanino antes de utilizá-lo. Este tanino também é presente nas cascas de macadâmia, nas fibras de cascas de coco e também nos chips de casca de coco. E para que você não fique mais sofrendo utilizando esses substratos que você acabou de comprar e acha que está pronto e não está, se liga nessa dica que eu vou dar para vocês, que é quase um pulo do gato. Então, antes de utilizarmos estes tipos de substratos, devemos retirar o tanino deles. E como é que eu vou fazer isso? É muito simples, galera. Basta pegar aqui um balde com água, tá? E colocar dentro deste balde a quantidade necessária do substrato. Eu vou colocar só um pouquinho aqui, tá? Mas se você quiser já preparar todo o seu substrato para ter este trabalho só uma vez, fique à vontade, tá bom? É só você colocar um pouco mais de água. Agora eu vou mexer um pouquinho isso aqui, este substrato com a água, e vou deixá-lo descansando na sombra por 24 horas. Após 24 horas, olha só como ficou a coloração da água do balde. Ela está completamente suja e essa água suja contém sim muito tanino e que poderia estar indo para as raízes das plantas se eu não tivesse lavado o substrato. Agora eu preciso trocar essa água do balde e colocar uma água limpa para retirar ainda mais o tanino presente nas cascas de pinos. Em seguida, vou despejar o balde de substrato com água no tanque, aproveitando para enxaguar esse substrato também. Depois, basta esperar essa água escoar para daí sim colocar o substrato novamente no balde para acrescentar uma água limpa. Feito isso, eu vou deixar esse balde descansando na sombra por mais 24 horas. Após 48 horas, olha só como está a coloração da água. Já está um pouco menos suja, mais clara, né? Mas mesmo assim ainda contém muito tanino nessa água e eu vou precisar trocá-la novamente repetindo esse processo por mais 5 dias. Eu já fiz 2 dias, 48 horas. Agora faltam mais 5 dias, dando um total de 7 dias. Eu vou ficar aqui trocando essa água durante esses próximos 5 dias e no sétimo dia eu volto para mostrar o resultado para vocês. E se você já está curtindo esse vídeo, não esquece de deixar aquele seu poderoso like, aquele seu poderoso joinha. Após 7 dias trocando a água do balde, olha só a coloração da água agora. Já está bem mais cristalina e a presença do tanino é quase nula. E agora sim, esse substrato das cascas de pinos está pronto para uso. Basta eu escoar essa água e utilizá-lo. Se você não for utilizar todo o substrato preparado e limpo, você pode sim deixá-lo secando no sol para depois de seco colocá-lo dentro de uma sacolinha e guardá-lo e depois utilizá-lo quando quiser. Então, só recapitulando, se você for utilizar cascas de pinos, fibra de coco, chips de coco ou cascas de macadâmia, não esqueça de retirar o tanino desses substratos. Bom, eu espero ter ajudado vocês com mais este conteúdo aqui no canal. Aproveita, deixa o seu comentário, fala para mim se você já fazia a retirada do tanino desses tipos de substratos ou não, se você nunca nem ouviu falar de tanino. Na sequência, compartilhe com a galera para que eles também saibam como retirar o tanino desses tipos de substratos. Se você já é um inscrito ou uma inscrita, muitíssimo obrigado, sejam sempre muito bem-vindos por aqui e se essa é a sua primeira vez assistindo um vídeo aqui do canal, caiu de paraquedas, aproveita e se inscreve aí e depois clica no sininho e aperta todas para você receber os avisos de todas as novidades que eu posto por aqui. Agora eu vou deixar dois vídeos e sugestões caso vocês queiram continuar assistindo algum outro conteúdo aqui do canal. Valeu galera, tenha uma ótima semana, passem bem e até o próximo vídeo.